Dou um A, DG, Batidão Estrão Mais um hit, hein? Foi você que terminou comigo, agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém, na sua frente Você sai sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, cuido da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pegando tua novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando tua novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando tua novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando tua novinha pra botar no teu lugar E pra cantar comigo, Mayara e Maraíza MC do Rua, agora você vai ter que aguentar, gente Vou pegar os novinha, DG, Batidão Estronda Você que terminou comigo, agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém, na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinha a barra do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu pegando outro novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outro novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu pegando outro novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar